No Jardim Tamoio conversamos com o radialista Rômulo, que vive nessa casa com a esposa, dois filhos e a cachorrinha Mel. Ele mora no bairro desde janeiro de 1997, quando veio com a família de São Paulo para Jundiaí. Na época que nós mudamos para cá, para o bairro, o bairro era um bairro tranquilo, não tinha muitas opções de comércio, ele era um bairro mesmo estilo residencial. E diante de tudo isso, a evolução do tempo acabou com que hoje a gente tem outros entretenimentos. Todo final de tarde tem o espetinho do Chico, que é o ponto de encontro da turma antes, que sai dos seus trabalhos e acaba se deslocando para o seu imóvel, é obrigado a passar nele. E aos finais de semana tem a choperia aqui no bairro também, que é o ponto de encontro que começa cedo e todo mundo já se reúne. Então é um modo da própria comunidade se encontrar e jogar aquela resenha de final de semana. A minha criação, o meu vínculo foi na escola aqui do bairro, onde a gente acaba criando laços até hoje. Tem até o Centro Esportivo Romão de Souza, onde a turma leva as crianças para brincar no final de semana, que hoje nós temos filhos, então hoje nossos filhos acabam sendo amigos dos filhos dos nossos amigos, é uma coisa bem legal. Hoje eu enxergo o Matheus como se fosse eu na questão de amizade. Ele é uma pessoa que na escola todo mundo, ele anda pelo bairro, passam de carro, ô Matheus, ô Matheus, os coleguinhas que ele tem nove anos, então ele está em uma idade escolar, que não é igual nós antigamente que tínhamos uma oportunidade de ficar mais na rua, pela questão até do fluxo de veículos que era menor. Hoje o fluxo é mais intenso, então ainda a gente fica um pouco, como se dizer assim, ressabiado de deixar os filhos na rua pela questão do trânsito. Jundiaí tem potenciais de cidade grande, mas tem típicas coisas de interior. Você vai no centro, você encontra alguém conhecido, e isso em grandes capitais, isso quase seria impossível. Você vai no centro, você vai no supermercado, não anda no ônibus, no terminal, então você sempre encontra alguém. Então eu acabei criando uma paixão pela cidade, algumas histórias de determinadas épocas de Jundiaí estão retratadas em um mural, que foi um carinho em homenagear a cidade, e também não poderia deixar de colocar a história do meu bairro dentro da minha própria casa, em diferentes fases e marcos de histórias que aconteceram aqui. O que eu espero é que o bairro sempre fique em ascensão. O bairro aqui tem uma mistura de uma identidade que é receptivo e, ao mesmo tempo, é acolhedor. É um bairro na qual você tem uma situação que todo mundo se conhece, todo mundo, se não se conhece, sempre tem alguém que conhece alguém, né? Um elo de ligação, às vezes direto ou de maneira indireta.